Música Solsão bem na minha cara Olá meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado Graças a Deus Palco do momento Bento Gonçalves Aqui no Rio Grande do Sul Gente nós estamos aqui Hoje não saiu Carreta não ficou pronta aí pra nós Mas tá ótimo Fui lá, lá veio o príncipe Ele tá todo lindão Vou mostrar depois Vou mostrar depois ali pra vocês como que ele ficou Ele ficou lindo, gente Fui ali no posto avião Hoje é de manhã Aqui em Garibaldi Tartinho, ó gente O sol tá bem Vou baixar aqui pra ver se melhora a imagem aí pra vocês Acho que assim melhorou, né? Aí eu fui ali Os pia capricharam pra caramba Muito, muito gente boa, sabe? Aí a gente limparam tudinho Ficou chinindo Ficou lindão E aí agora A gente veio Saber pra onde Será que nós vamos Aí eu fui Eu fui ali dar uma olhadinha Gente Os borrachudos Sabe aqueles mosquitinhos? Me pecaram tudo Senhor do céu Ai Tô indo devagar Porque eu deixei a lomeirinha solta Ali atrás Mas Mas já sabem, né? E Aí, gente Nós vamos Pra São Tarem Pense Acabei de lavar O príncipe Tá todo lindão Mas faz parte do show, né? É como eu falei Falei pra eles Não tem problema não Na próxima Se a gente voltar pra cá A gente lava de novo Fazer o que, né? Porque a gente vai ter que lavar E se a gente for pra São Paulo Nós vamos lá no Truga Ali no No Aquila Transportes E o Truga já dá aquela qualificada Ali pra nós De novo ali, né? Porque Vocês já imaginam Como que ele vai voltar E aí já aproveitei Já peguei dois presentes Que deixaram aqui pra nós Dar só uma olhadinha Vocês já estão vendo E daqui a pouquinho Eu vou abrir aí Pra gente ver o que que é Só queria reportar aí Pra vocês, né? Que então Amanhã cedo A gente vai vir E vamos engatar, tá? Pra Santarém aí A gente já pedala A bicicletinha aí Tá bom? Aqui, ó A gente já abastecei Então Pra deixar prontinho Pra amanhã, né? Porque amanhã cedinho aí A gente já vai Engatar Aí pra Santarém Olha que lindo que ele tá Gente Todo limpinho Lavadinho Mas é assim mesmo, né? Gente, isso daqui, ó O Jusce que deixou Ali pra nós Na portaria Como a gente não ia se encontrar Aí ele acabou deixando Deixa eu ver como é que é Ele pediu pra ele pegar ali Aqui na Na aberturinha Sabe? Gente, tô com frio Tem que botar blusa Deixa eu ver Que legal GTO 153 Paquita Olha que bacana, gente Camiseta do grupo Do grupo GTO aí 18AM Grupo Tubarão Tubarão de Ouro Deus abençoe o nosso rolê Ai, que legal É o que eu gosto Olha que show, gente Brigadão, viu? A bandeira aí, olha Do Rio Grande do Sul, né? E o show não pode parar Muito obrigada aí, tá? O grupão Aí o GTO Pela camiseta aí Pelo carinho, tá? Eu agradeço de coração E eu vou usar Deu certinho, ó M A M Ela fica sobrando Mas eu gosto Eu gosto assim Show de bola, gente Brigadão aí Colocarinho E também A Venca Venca aí Componentes, né? Também deixou Melhor Deixaram Mandaram Aqui pra nós Deixa eu Aqui O problema É abrir Aos cuidados Da Paquita Transportadora Bertolini O problema É abrir Só Deixa eu pegar Uma faca Achei a faca Mas achei uma tesoura Ótimo Eu abasteci Falta Tem que engraxar Aqui tá a roda Sem engraxar Por mais que a gente O restante Foi engraxado Já lá Na Scania, né? Eles fizeram a revisão Ali Já engraxaram Pra nós Gente Olha a dificuldade Ai, eles mandaram um kit Que legal Olha que bacana Camiseta Toalhinha Eu quase chorei Que tinha que botar a minha Pro lixo Porque eu derramei Olha o diesel Gente Não consegui tirar Agora olha aí, ó Muito obrigado Venca É Pra rodar Do seu jeito Porque cada um Faz, né? Do seu jeitinho Aí Olha que bacana Também Camisetinha M Baby look, né? Top Brigadão Bonézão aqui Da Venca Ó Show Gente, brigadão Aí pelo carinho, tá? Obrigada mesmo De coração Aí Grupo GTO Também Aí 153 Paquita Show de bola Gente, brigadão Mesmo de coração Aí, tá bom? Então eu vou aproveitar agora Eu ia Ficar num hotel Porque tá muito frio Gente, muito frio Pro lado de cá Eu queria ficar Durante a noite, né? Madrugada Essa madrugada Aí eu não consegui dormir direito Por conta do frio E aí eu queria pegar um hotel Ficar num hotel aqui Mas tá lotado Desde quarta-feira Tá lotado E aí que eu não consegui Vaga ali Vamos passar mais uma noitinha De frio Mas amanhã A gente já vai estar Pedalando aí A bicicletinha Tá bom? Rumo ao Santarém Aí, tá? Então bora comigo, hein? Não percam Nossos próximos capítulos aí, tá? Então que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí Pela companhia E amanhã tem mais, hein? Não percam Beijo, beijo Fiquem com Deus E amanhã tem mais